Ponto Cultural está começando e no programa de hoje vamos falar sobre cultura popular. No Indicaí vamos ver sobre o Ecomuseu. Também teremos nossa agenda cultural e, claro, muita música com o nosso som clipe. Fica aí que o Ponto Cultural está no ar! Bem-vindos ao Ponto Cultural, o seu programa de encontros com a cultura de Jacareí e região. Pessoal, para a gente começar o nosso programa, vamos ver o que a Samanta tem no Indicaí. Oi, oi, gente! Tudo bom? Está começando mais um Indicaí. No Indicaí de hoje, nós vamos conhecer o projeto sustentável da nossa vizinha São José dos Campos, o Ecomuseu. Saca só! Oi, eu sou a Maria Siqueira Santos, sou gestora do Ecomuseu dos Campos de São José, um projeto do Centro de Estudos da Cultura Popular, o CICP. Esse projeto começou em 2015, no campus de São José, depois se estendeu para o Jardim Diamante, Jardim Americano, e atualmente ele abrange 17 bairros das zonas leste e sudeste de São José dos Campos. É uma área que fica no entorno da REVAP, da Refinaria Enriquilagem, porque o projeto é um convênio com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. O objetivo do projeto é empoderamento comunitário, valorizando os saberes populares em convivência social, a partir da educação ambiental. As atividades são variadas, tais como rodas de conversa, rodas de artesanato, feira dos saberes e fazeres, além de rodas de memória musical. A gente faz muitas atividades ligadas ao patrimônio ambiental e também à educação patrimonial, como trilhas virtuais do patrimônio, como trilhas presenciais nos parques da cidade e, especialmente, no Parque Alambari, que é um parque da Zona Leste, além de outras tantas atividades na Vista Verde, onde fica o Núcleo de Referências Ambientais e Culturais do Ecomuseu. Esse núcleo começou agora, nessa terceira edição do Ecomuseu. Ele fica localizado na Alameda Harvey Weeks 203, na Vista Verde, e é o local onde a gente realiza reuniões da equipe, é um ponto de apoio e algumas atividades também. Muito bacana o projeto, não é mesmo, pessoal? Não esqueça de acompanhar as redes sociais deles, para mais informações sobre a programação e as atividades. Ah, e não se esqueça de acompanhar também as redes sociais da TV. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Muito legal, né? Saber que tem iniciativas como a do Ecomuseu aqui na nossa região. Galera, e eu e o Eduardo fomos conhecer um pouco sobre a cultura popular aqui de Jacareí. Então se liga como ficou essa matéria. Você sabe o que é cultura popular? Ela é uma expressão que caracteriza elementos culturais específicos de uma cidade, país e região. Também conhecida como cultura tradicional ou popular, ela vem sempre passada de geração em geração, dos mais velhos para os mais novos, e geralmente de forma oral. Hoje é dia de você conhecer um pouco mais sobre ela. A cultura popular é o, vamos dizer assim, seria a seleção de saberes, né? O cidadão, ele precisa ter o conhecimento do seu passado, da sua origem, das suas tradições. E a cultura popular, ela é o celeiro disso tudo. Então eu acredito que quando a pessoa, para ela ser um bom médico, um bom dentista, um bom policial, um bom político, ele tem que saber das suas raízes. Ele tem que saber do seu passado, da sua tradição, do seu veio cultural. E é por isso que eu defendo a cultura popular como um meio de comunicação. Jacarií é uma cidade até privilegiada, né? Porque nós ainda temos um grupo de Moçambique, aqui no Pedramar, com o Seu Negro. Nós temos o Seu Martins, com a Catira. Nós temos o pessoal do São Gonçalo, com o Seu Jair, aqui do Jardim Emília. Temos os Filhos do Oriente, com as Folhas de Reis. Temos, acho que, mais uma ou duas grêmios de Folha de Reis. Ainda temos esse pessoal, onde eles conseguem trazer as crianças junto, né? Então, Jacarií ainda se mantém em alguma coisa, né? Mas é pouco. É pouco para a gente começar a perceber que, com o passar dos anos, dificilmente isso vai ter continuidade. Porque não existe um levantamento público para que isso se estabeleça nessas novas gerações. De 2010 para cá, a Fundação Cultural resgatou duas grandes lendas que, até hoje, têm as manifestações aqui no município. Que é a cobra grande, né? Que é a história de uma cobra muito grande que ela vinha comendo as barrancas dos rios e assustando todo o povo, né? E essa cobra grande, ela foi feita uma santa de barro pelos pescadores. E essa santa de barro, que hoje dizem, entre aspas, né? Que seria a mesma santa encontrada em Guaratinguetá, que é a santa que traz a padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, né? Agora que o Doni já contou um pouco sobre cultura popular para a gente, nós viemos até a Biblioteca Municipal de Jacarií para conhecer um pouco mais sobre os contos populares aqui da nossa cidade. Então, vem com a gente nessa jornada. Não é possível. Bom dia, bom dia. Olha quem está aqui de novo. Tudo bem? Tudo bom. Prazer, Eduardo. Estou aqui com ele. Rodrigo Cabral. Queria saber, Rodrigo, o que você está lendo aí? Cara, eu estou lendo um pouco sobre as histórias dos contos populares aqui da nossa região. Lê aqui comigo também, mano. O Barqueiro da Meia-Noite. Tem duas versões. A primeira versão é que, quando ficava próximo da meia-noite, um barqueiro fantasma passava ali pelo rio, antes de ter ponte ou qualquer coisa, e ele gritava, ah, passagem! E as pessoas que pegavam passagem com esse barqueiro, elas simplesmente desapareciam, nunca mais eram vistas e ninguém tinha ideia do que acontecia. Em algum momento, ele desapareceu. Nada em especial aconteceu, ele só desapareceu mesmo. Mas hoje se conta que as pessoas mais antigas da cidade, elas sabem o nome desse barqueiro, mas elas evitam dizer. Porque se você falar o nome desse barqueiro, ele vai aparecer de novo e vai assombrar a cidade de novo. A outra versão é que esse barqueiro, na verdade, ele era um homem que chegou na cidade e todo mundo achou ele meio estranho, meio enigmático, meio esquisito. E ele começou a fazer esse trabalho de barqueiro exatamente porque não tinha nenhuma ponte ainda. E o final da história era o mesmo, as pessoas que pegavam passagem com ele, normalmente de noite, desapareciam. A filha de João Gomes Leitão O João Gomes Leitão foi um extravagista aqui da cidade, acho que o mais famoso. E ele morava ali onde hoje é o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, que era o Solar Gomes Leitão. Ele tinha uma filha e essa filha se apaixonou por um dos escravos do Gomes Leitão. Mas, obviamente, esse relacionamento foi proibido e ela tentou fugir, não deu certo. O que o pai dela fez? Matou ela, matou o escravo e enterrou a filha em específico nas paredes do museu. Você ouve a voz dela, você escuta passos e de noite ela aparece descendo a escada com o vestido, chorando e reclamando e pedindo pelo amado e xingando o pai. E a história é que o corpo dela está enterrado lá no museu até hoje. Nossa, isso aí é história legal, né? Isso é legal se a gente soubesse também um pouco mais sobre o contexto histórico aqui da nossa cidade e dessas lendas aqui tão famosas em Jacareí. Ia ser legal mesmo, mas eu sei quem pode contar pra gente. A lenda do barqueiro tem ligação com a construção da ponte. A primeira ponte aqui, há registros no arquivo municipal de uma prestação de contas da ponte que foi construída então em 1854 ou 1855. A construção durou até mais ou menos 1858. Esse documento, ele registra tudo certo, como que foi a construção. Foi até um arquiteto francês que projetou a primeira ponte, que era conhecida como Ponte Preta e por isso que a gente tem o time Ponte Preta aqui em Jacareí. E essa ponte, ela era feita com os ferros Eiffel, o mesmo material da Torre Eiffel lá na França. Então, até mais ou menos 1930, a ponte ainda era bem viável e ligava as duas margens do rio, né? Daquela região da cidade ali, perto do bairro do Flórida e essa. E mais ou menos em 1930, essa ponte começa a apresentar problemas, eles precisam reformar, como está acontecendo aqui no Brasil, a Revolução de 1932. Eles não têm dinheiro para reformar essa ponte e eles acabam retirando ela, demolindo para construir a que a gente tem de concreto hoje em dia. E essa história do barqueiro, ela começa a ser contada, acredita-se que ela começa a ser contada entre 1900 e 1950. Então, talvez esse período em que as pessoas tenham ficado sem a ponte tenha vindo essa história à tona, né? O Gomes Leitão, o João da Costa Gomes Leitão, foi um cafeicultor muito importante aqui para o Vale do Paraíba. Ele foi um dos mais influentes do Alto do Paraíba e, assim, financiou várias construções que nós temos importantes aqui na cidade hoje em dia. Ele teve nove filhos e o nome dessas filhas a gente consegue encontrar no inventário dele, né? Que se encontra no arquivo municipal aqui da cidade. A gente não tem o levantamento completo dos documentos dessas filhas e filhos dele, né? Só alguns. Mas a gente sabe que em 1835, ele já tinha cinco filhos, né? Ele casou em 1823 e a construção do solar, né? Onde se dá a lenda da filha dele, foi concluída em 1857. Ou seja, com aquela mentalidade da época, né? Em que as mulheres casavam bem cedo, provavelmente em 57, as filhas dele já eram casadas, né? O que passa aí, traz essa ideia para a gente de que a lenda é realmente uma lenda. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, as pessoas vão para o museu e é importante que existam essas lendas, mas elas acabam acreditando, né? Nessa ideia de que há a filha do Gomes Leitão enterrada lá na parede de taipa do museu. E para finalizar a matéria, vamos ficar agora com um poema feito pelo Doni sobre a cobra grande. Essa é a lenda da cobra grande, um bicho enorme e assustador, que morava no rio, trazendo transtorno e pavor, que nasce a história da santa, a filha de nosso senhor, a santa feita de barro pela mão da escravidão, traz alegria para o povo numa forma de devoção. Quem acredita que é verdade, que é mentira, não importa não. Ela é a mãe de todos, ilumina nossa vida, Nossa Senhora Aparecida. Galera, confesso que fiquei com um pouco de medo dessas histórias, hein? A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai ter o nosso som clipe e, claro, a nossa agenda cultural. Fique por aí! 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 Fique por aí!